Qualquer pessoa que esteja presa pode ser liberada ou não para comparecer ao enterro de um parente próximo. Gentilmente está aqui conosco o doutor Jacó Filho, que é advogado especialista em direito penal. Jacó, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui no Jornal da Record. Como vai, Erano? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, obrigado. Jacó, nós temos um número grande de pessoas cumprindo pena no sistema penitenciário brasileiro como um todo. Qualquer uma dessas pessoas teria o mesmo direito de sair do sistema penitenciário para ir num velório ou para acompanhar o enterro de um parente? Veja bem, Heródoto, isso é tratado pela lei de execução penal. Ou seja, nós temos uma lei, nós temos uma legislação que trata desse assunto. Então, em princípio, sem fazer uma análise, sem entrar a saber se este ou aquele preso tem determinado comportamento, sim, todo preso do país inteiro, se tiver um cônjuge, irmão, um ascendente, um descendente, pai, mãe, sim, pode sair da unidade prisional para acompanhar o sepultamento. Agora, Jacó, sair como? Com acompanhamento, sem acompanhamento, com escolta, sem escolta? Como é que é isso? Então, naturalmente, há necessidade de escolta, porque é um preso que está custodiado e a segurança do preso e das demais pessoas é de responsabilidade do Estado. Então, o juiz da vara de execuções criminais, ou seja, o juiz responsável por cuidar daqueles presos, é ele quem determina se aquela pessoa irá ou não sair. Só que este irá ou não sair, nós temos que analisar com muita calma, Heródoto. Veja bem, a lei é muito clara, é um direito dele. Então, se um preso no Amazonas, aqui no Estado de São Paulo ou em Curitiba, pouco importa, é um direito dele e ele tem, sim, que sair e acompanhar o sepultamento. Aqui eu ouso hoje a falar, parafrasear o que o nosso vice-presidente, atual presidente em exercício, o general Mourão disse, é uma questão humanitária. O sepultamento, Heródoto, há dois mil anos, por questões religiosas, é um direito que todas as pessoas têm. E a legislação, a lei vem nesse sentido, de autorizar. Então, tem uma série de circunstâncias, uma série de características, que, no caso do nosso ex-presidente, devem ser levadas em consideração. Agora, Jacó, como você disse, o preso está sob a guarda do Estado. O Estado tem que garantir a vida dele. Para isso, por exemplo, uma pessoa mais conhecida, menos conhecida, talvez tivesse uma escolta menor. Mas uma pessoa extremamente conhecida, como o caso do presidente Lula, precisaria de uma escolta maior, eu suponho. Até para garantir a integridade física dele, eu estou enganado. Não, você está coberto de razão. A questão, Heródoto, que nós temos que levar em consideração, e isso é um ponto muito importante, veja bem, quando você fala do Lula, você desperta paixões, você desperta ódio. E é natural, por ser um ex-presidente da República, por ser uma figura dessa natureza, com essa magnitude, deste tamanho, é natural que uma pessoa como ele tenha necessidade, o Estado tem, o aparato que o Estado, o número de agentes policiais, o número de pessoas que têm que acompanhar um preso como o Lula até o sepultamento, é natural que seja maior. Mas a questão é que a lei, e nós temos que respeitar a lei, é uma questão que tem que ser analisada com muita cautela. É evidente que um juiz, um diretor da penitenciária, o responsável pela Polícia Federal, é evidente que essas pessoas tenham uma cautela ao se tratar do ex-presidente. É evidente isso. Mas ainda é um ser humano, ainda é uma pessoa. Então, se, e aqui usando um nome qualquer, se o Pedro, o Flávio, qualquer dessas pessoas estivessem numa situação semelhante, não haveria problema nenhum, isso é corriqueiramente, isso acontece, o do juiz autorizar. No caso específico do presidente, nós tivemos aí uma série de problemas. Você com clareza consegue perceber um juiz que não cumpre as suas funções, diz que o problema é ser de terceiro, terceiro dizendo que o problema é do Ministério Público, o Ministério Público mandando isso, virou algo que nós mesmos, do universo jurídico, não conseguimos compreender o que aconteceu. Mas, te respondendo de maneira clara, é um direito dele, deveria ter sido cumprido, e não por ser o Lula. Volto a dizer para você que isso fique muito claro. Isso é um direito de qualquer pessoa presa no nosso país. Agora, Jacó, alguma dessas autoridades que você citou, no caso, por exemplo, no caso do chefe da Polícia Federal, você diz, olha, eu não tenho pessoas para acompanhá-lo, eu não tenho equipamento para levar, e aí? Olha, primeiro que eu não consigo acreditar, e aqui é uma opinião pessoal, eu não tenho conhecimento técnico sobre isso, que toda a Polícia Federal do Estado do Paraná não tenha equipe disponível para poder fazer isso. Mas o problema é outro, Herólogo. Quando um juiz determina que algo seja feito, quando o judiciário diz para a polícia isso tem de ser cumprido, não cabe... Mas não cabe ao juiz perguntar para a polícia se ela tem condições ou não de cumprir? Por dever de cautela, é evidente que sim. Porque me parece que foi isso que aconteceu. Que foi o que aconteceu. Foi isso que aconteceu. A juíza... A questão é, pela primeira vez eu vejo um magistrado questionar um diretor da unidade prisional se ele pode ou não fazer aquilo. Isso não é assim que se funciona. O juiz determina, o diretor da unidade prisional, a Polícia Federal, essas pessoas que devem dizer olha, não podemos cumprir por tais razões, como de fato foi dito, ou por essas. Mas agora, o juiz consultar a unidade prisional... Isso não é prático. Isso não é corriqueiro, isso não é comum. A lei, para você ter uma ideia, é o artigo 120 da Lei de Execução Penal, até se o ouvinte quiser pesquisar para saber, é o artigo 120 da Lei de Execução Penal. A lei não menciona que o magistrado, que o juiz faça isso. Menciona que o diretor do presídio faça isso. Até para conferir celeridade. Até para que seja rápido. Então a ação deve ser do diretor do presídio? A primeira. É ele que toma? É ele quem toma essa decisão inicialmente. Agora, é ele que consulta o juiz? É ele? E aí, naturalmente, como é uma decisão administrativa, ele não tem esse poder, ele tem que consultar, e é evidente que tudo isso vai ser apreciado pelo judiciário. Mas, dada a circunstância, a celeridade, a rapidez que isso tem que acontecer entre morte e sepultamento, o que se pode perceber nesse caso do Lula em específico é um atropelamento de instâncias, ou seja, vai para um juiz, vai para outro, negar um direito que não seria claramente negado para outras pessoas, para outros réus, então você vê uma problemática jurídica muito grande, e eu te confesso, Heródoto, nós operadores do direito da área criminal, nós advogados criminalistas, promotores, juízes, temos encontrado uma dificuldade muito grande, porque o Lula despertou, e aqui eu ouso dizer, e quando você conversa com um amigo, um especialista, alguém dessa natureza, todo mundo diz, o Lula virou um código penal específico, o Lula virou um código de processo penal específico, não há regras, faça o que quer, esta é a verdade. Mas o Supremo Tribunal, através do Dias Toffoli, não corrigiu isso? Corrigiu. Dizendo, olha, não, sim, ele tem esse direito, esse direito vai ser garantido? Tardiamente. Perceba que, para garantir um direito, que está assegurado na lei, é textual, independe de interpretação, os advogados do ex-presidente tiveram que recorrer à Suprema Corte. É evidente que no trimitar de um processo, como tudo isso leva tempo, distribuir um habeas corpus ou algo dessa natureza, isso leva tempo, e veio tardiamente. A decisão de sua excelência, o ministro Dias Toffoli, ela veio, veio corretamente, veio mais tardiamente. Entendo. E aí, ele recusou, ele recusou, a garantia que deu o ministro Toffoli, para que ele pudesse vir a São Paulo, e se encontrar com os seus parentes. Você vê com clareza, Herói, o seguinte, garante-se o direito dele participar do sepultamento, do enterro. O enterro já aconteceu. É verdade. Então, me parece, eu não poderia te dizer, os motivos do ex-presidente fazer isso, do Lula fazer isso, mas para mim, fica evidente que perdeu-se a razão. Consolar a família já é garantido, a família pode ir até a unidade prisional, onde ele está preso, e conversar com ele, consolar, fazer suas preces, da religião que lhe couber. Entretanto, eu consigo compreender, que agora, depois do sepultamento, Herói, aí sim começa a virar um problema. Ter que ir a uma base do exército, isso começa a ter um problema. Agora, vamos fazer uma análise, vamos fazer uma reflexão. Lembre-se de Lula, e eu acho que você deve se recordar disso com clareza, o Lula, ainda no período da ditadura, quando a sua mãe falece, teve esse direito garantido, de acompanhar o enterro da mãe. É verdade. E hoje isso foi negado, em plena democracia. Então, eu estou realmente aqui como especialista, eu lhe digo que eu estou sem compreender a natureza jurídica de tudo isso. Jacó, obrigado pela gentileza. Foi uma satisfação enorme. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.